Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. EASY RIGHT, EASY LEFT, EASY RIGHT, EASY LEFT, MEDIANmente. Medium right, check point, medium left, medium left. 380 County, 380. Request provision to set up a roadblock. No units are available, 4 o'clock. Fast left, very long, tight end. Medium left, long, tight end. Fast right, long. So, this is the end of the trip. Vamos ao redor do bloco. 27 County, o suspeito foi fechado. 27 County, come in. Abertura Abertura 5-1, requesting update DVCB, stand by Out, and holding on at 6 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Veja o trafic, o bloco está em place. A casa não está perto do carro, temos que retirar esses carros. Vámonos esses carros. Vámonos esses carros. Isso é o que eu estou falando. Esse cara está fora de sua mente. Tem algo muito maior acontecendo aqui. O que é que é? Olhe o túnel. Nós vamos lá antes de chegar à cidade. Guys, mais carro de casa. Hedido seu caminho.